Fala aí meus amigos, aqui é o Christian, personal treino de psicólogo. Vamos a algumas dicas para você que quer treinar, que quer ter resultado, né? E que tem herpes, né? Não quer ativar a crise da herpes, tá? A dica número 1, a dica número 1 é a seguinte, ó. Evite treinar 2 ou 3 grupos musculares no mesmo dia. Quais são os grupos musculares? Coxa, costas e peito, tá? Os grandes grupos musculares são coxa, costas e peito. Então, não treine. Por quê? Porque esses grandes grupos musculares, quando nós treinamos eles, libera muito cortisol, hormônio do estresse, né? São grandes grupos musculares. Para quem está treinando hipertrofia, vai romper muita fibra muscular. Pode ativar o herpes, tá? Tanto labial como genital ou zóster, tá bem? Essa foi a primeira dica. Segunda dica. Presta atenção. Hidratação. Durante o treino, hidratação. Preste atenção. Hidratação. Tem que estar hidratando, pessoal. Começa já hidratando. Antes do treino, durante o treino e depois do treino, tá bom? Então, não esperem ficar com a boca seca. Se ficou com a boca seca, já está desidratado, tá bom? Metam água para dentro do corpo, então. Lembrando que o nosso corpo, ele tem uns 80% dele é líquido. Então, essa foi a dica dois, tá? Dica três. Cuidado com os suplementos que vocês usam, tá? Tem alguns suplementos. Esses suplementos que tem no final. Ina. Tá? Que é o quê? Creatina. É... Não sei. Albumina, eu acho que não. Qual é o outro que tem? Ah, o zina, que tá bom? Presta atenção no zina. Cafeína. Então, cuidado para não exagerar nesses suplementos que tem ina no final. Tá bom? Não exagerem. Ok? Essa, então, é a dica número três. Dica número quatro. Quando vocês estiverem cansados, não dormir o direito, é... Tão estressado, passar o final de semana mal, ou tão brigado em algum relacionamento, algum estresse, não treine, tá? Lembre-se que antes do treino é importante, antes disso é o sono e alimentação. Tá bom? Dica número cinco, então, finalizando. Em primeiro lugar, sono. Em segundo lugar, alimentação. Em terceiro lugar só, o treinamento. Tá bom? Então, esse vídeo aí é para alertar, informar, trazer conhecimento para as pessoas que treinam, querem resultado e tem ERPs, tá? E manda bala nos treinos, não esqueçam da tetania. Não dá muito descanso de uma série para outra. Mandem ver, pessoal. O verão está chegando. Abraço. Fui! Mas eu tenho uma melhor, meu velho. É importado? É importado. Completamente.